E aí, Samuel, boa tarde. Cara, a gente tá percebendo aí que você tá rouco, né? O meu coração foi bom, hein, meu? Foi, meu. Tô meio rouco aí desde de sexta. Meu, é ruim ficar fora, hein, velho? Senti da arquibancada, sofri ali com o pessoal, com a torcida, com os jogadores, e eu gritei muito ali pra que as bolas de São Caetano ali não entrassem no nosso gol. Mas, graças a Deus, deu certo. Então, valeu a pena gritar, valeu a pena comemorar e valeu a pena ficar rouco, assim, do jeito que eu tô. Bom, apesar da eucoria da torcida, enfim, os jogadores comemoraram bastante, mas é claro que a Série D pro Botafogo ainda não acabou. O time vai em busca aí de um título inédito, né, que seria de uma competição nacional, né, Samuel? É verdade. Agora vamos em busca do primeiro objetivo que foi alcançado, né, que é o acesso. Agora tenho mais um objetivo que é ser campeão, meu. Eu ainda não fui campeão de nada e é que eu vou ter a oportunidade talvez de ser campeão. Vai ser a semifinal aqui primeiro contra o Remo, outro jogo difícil contra mais um favorito. E nós temos grandes chances de fazer um bom jogo, de fazer aquilo que nós viemos fazendo. E, se Deus quiser, vamos conquistar essa classificação para a final e, quem sabe, ganhar esse título, que vai ser muito importante para o clube e também para mim. Bom, é um confronto quente, né, em Ribeirão muito calor, em Belém muito calor e, ao mesmo tempo, um confronto muito bacana nas arquibancadas, né, porque são as duas maiores torcidas da Série D, pelo menos em média de público, né. Então, esperado um confronto aí recheado de grandes ingredientes. É, grandes ingredientes mesmo. O calor nós estamos acostumados, né, meu. Aqui em Ribeirão fazendo 38 graus na hora do treino, na hora dos jogos. Em Belém é a mesma coisa, em Belém ainda chove mais que aqui, eu acho. Enquanto calor não vai ter problema, não. E torcida também nós temos, a Ilota, Mangueirão, aqui nós votamos o Santa Cruz. Primeira partida é em casa, achei muito importante a primeira partida ser em casa. Que ainda tá naquela fase de comemoração, o Remo ainda tá comemorando o acesso deles, vai fazer uma viagem longa pra cá. Talvez isso favorece um pouco fazer essa primeira partida em casa. Então, é trabalhar firme aí essa semana, para que no domingo nós possamos fazer um grande jogo. E já conseguir fazer o placar aqui dentro de casa, para depois administrar lá em Belém. Samuel, boa tarde. O Botafogo sempre que entrou nessa fase de mata-mata, entrou como time que tinha a obrigação de correr atrás. Jogava em casa, tinha a pior campanha dos times. E eliminou o craque, eliminou a equipe do São Caetano e agora o Remo, né. É mais fácil jogar o favoritismo pro outro lado? Os jogadores entram um pouco mais tranquilos em relação a isso? Não, quanto a entrar tranquilo, não muda muito não. Favoritismo, com certeza vai ter aquele que demonstrou a melhor campanha. E o craque realmente demonstrou a melhor campanha que nós, o nosso grupo foi o primeiro. São Caetano o primeiro do campeonato. E o Remo agora também favorito, porque eu acho que foi o terceiro melhor, né. Então tá melhor que nós, então ele é favorito. Mas como falei, o primeiro jogo é em casa. Começamos correndo atrás, porque tem que decidir lá. Mas se fizermos o placar aqui no Santa Cruz, como fizemos contra o craque e o São Caetano, nós vamos jogar tudo para a conta deles. Eles vão ter que correr atrás. Então nosso foco é sair com a vitória aqui dentro do Santa Cruz, sim. para que depois no Mangueirão nós possamos jogar mais tranquilo. Tampouco não vai ter o Vitinho e você aqui descobriu uma nova posição, que é um ataque, né, apoiando o ataque. O Veiga ainda não esboçou uma equipe, mas você também consegue fazer essa função, até porque o Guarulho tá machucado, o Vitinho, o Elton, não tem um meia fixo de origem, né. Se ele testar e aprovar você nessa posição, vai encarar também? Opa, se ele me botar ali de meio campista ali, eu vou tentar treinar, se for realmente a opção dele for essa, eu vou tentar treinar, vou tentar dar o meu melhor, tentar corresponder. E se eu optar por mim, eu vou... Vou pro pau, velho, vou... Vou tentar fazer e corresponder da melhor maneira possível, porque, como eu falei, o Veiga, ele dá total confiança pra nós, cara. Quando ele me botou de atacante, uma posição que eu dificilmente joguei, recebi bola de costas difícil e ele me deu total confiança. Então, um dos motivos de eu estar jogando bem, assim, de eu ter correspondido foi ao Veiga, que me deu confiança e me ajudou muito ali nos treinamentos. Então, se ele me optar ali no meio campo, eu vou tentar corresponder. Se inscreva no canal! Grazie! Se inscreva no canal! Videocove!